Kataka-e Otaki Criança Índia é um quadrinho do Rafa Campos e de Álvaro Maia e esse quadrinho ele é muito eficaz em passar a sua mensagem que é índio matando violentamente o homem branco mas não um homem branco como eu e você e sim aquele homem branco, de direita, ruralista, lambe-bolas do imperialismo americano e entreguista bilionário que quer devastar a Amazônia matar os povos originários e passar a boiada e lucrar horrores na história conhecemos a Super Motherfucker Criança Índia uma criança indígena que vai eliminar seu menor pudor qualquer invasor da Amazônia e esses invasores da Amazônia são velhos conhecidos nossos como por exemplo, a primeira Super Vilã que a Criança Índia enfrenta é uma tal de Regininha Ruralista uma vilã de atuação global que está tentando ali eliminar a Amazônia a mando do seu chefe e você sabe o que quer dizer a atuação global né que ela é uma vilã que atua em todos os países do mundo não tem nenhuma referência a nenhuma atriz aqui não Deus me livre e como os capatazes dessa Regininha Ruralista não estavam sendo eficazes ela manda um dos seus melhores assassinos que é o Adestrador uma referência clara àquele herói da direita que ganhou aquele filme ali em 2018 que inflou muito o sentimento daquele pessoal mais reaça que queria uma certa vingança mais radical àqueles políticos ali envolvidos em escândalos daquela época bem, essa escolha da Criança Índia enfrentar e enfrentar, na verdade, várias vezes esse Adestrador não é à toa o Rafa Campos ele pensou numa espécie de uma heroína direta da esquerda no caso, a Criança Índia é uma criança sem gênero definido criado por uma mãe solo que vai assassinar sem o menor poder no maior violência possível todo mundo envolvido em escândalo no governo Bolsonaro assim como o Doutrinador também fazia ali sem esconder muito isso inclusive com um tom bem fascistoite bom, a Criança Índia nos primeiros capítulos ela é acompanhada por um macaquinho que tem uma caveira na cabeça um porco espinho e um pássaro negro gigante meio sombrio isso acontece porque Criança Índia na verdade é uma referência ao desenho da Tainá sim, aquela Tainá aquela criança indígena que ganhou um filme lá no começo da década de 2000 e que teve duas continuações o Rafa Campos é o roteirista do desenho mais atual da Tainá e ele aproveitou ali as suas referências e criou uma versão Madafoker da Tainá assassinando os principais vilões da Amazônia mas esses amigos da Criança Índia são eliminados ali mais ou menos na metade do quadrinho esse quadrinho ele saiu em quatro partes ao longo de 2020 e talvez tenha dado algum problema ali com a produtora e o Rafa Campos e ele teve que eliminar esses personagens porém ele introduziu outros três personagens que eu considero bem mais interessante que são personagens baseados em lendas indígenas que são a Matinta Pereira que é uma espécie de bruxa a Vitória Régia que é chamada de Regina e o Muiraktan que é uma espécie de sapo guerreiro aqui nesse quadrinho é um personagem que eu gosto bem bom, o quadrinho ele é excelente em suas referências ele não tem apenas referências ao governo Bolsonaro ele também tem referências ali a um empresário bilionário chamado Muscle dono de uma empresa chamada Space Tesla e tem ali uma patroa e um capataz que me lembrou a dona Florinda e o São Madruga bom, mas a minha referência preferida desse quadrinho é a origem da própria Criança Índia a Criança Índia foi salva pela Matinta Pereira que é uma bruxa que devora curumins de outra bruxa a ministra Danaris Goiabeira também uma bruxa que adora comer curumim só que de outra forma, né? se você conhece a história tem um papo aí bem estranho de uma senhora com nome parecido que supostamente tem aí sequestrado um curumim e tratado como filha sendo que a papelada de adoção nunca apareceu nunca foi realizada é, sabe-se lá Ah! Você só gosta disso porque você é comunista! Olha, não mesmo se esse quadrinho do Rafa Campos e do Álvaro Maia tivesse ali uma criança indígena matando o governo Lula e o governo Dilma eu ia achar o quadrinho bom da mesma forma porque ele não é bom somente nas referências claro que as referências me dá pra mim todo um tempero especial que me faz gostar ainda mais desse quadrinho mas se ele estivesse atacando um governo socialista de esquerda eu ia gostar da mesma forma um quadrinho bom não se baseia somente em referências ou em ataques ou a ideologias políticas ele é rico em mais coisas eu vou dar exemplo aqui de um livro que é a Revolução dos Bichos do George Orwell o George Orwell criou um livro que ataca diretamente o comunismo e não tem como você negar que ele é um excelente livro e que ele faz ali uma crítica justa eu vou dizer que não esse livro do George Orwell é terrível porque ele está atacando uma ideologia que eu acredito não é um excelente livro inclusive eu concordo ali em várias partes e como eu disse o quadrinho Criança Índia não se baseia somente em violência em referências ele é muito competente em várias outras coisas a começar a quadrinização como eu li o Criança Índia dessa forma online nas primeiras edições acho que só não tem na última ele usa três cores que é o preto o branco e o amarelo e eu acho muito interessante que eles usam de recurso narrativo o branco e o amarelo como recurso para você saber o que prestar atenção primeiro no quadro ou melhor o que eles querem que você preste atenção primeiro no quadro eu vi isso sendo usado pouquíssimas vezes eu gostei bastante e eu gostava principalmente de prestar atenção nesse recurso narrativo ainda assim o quadrinho ele é muito dinâmico tem uma ação bem frenética bem sanguinolenta ao estilo Kill Bill ele tem uma leitura fácil você vai querer reler ele provavelmente várias vezes principalmente dessa forma que saia mais espaçada eu reli os capítulos e saí várias vezes pena que essa parte do amarelo se perdeu na versão impressa que eu infelizmente não tenho e o quadrinho ele também varia entre três estilos de desenho um estilo mais underground meio crummy um estilo meio cartunesco meio Cartoon Network e um estilo que me lembra um pouco Frank Miller em Sin City e o Álvaro Maia e o Rafa Campos sabem alterar bem esses três estilos e você acaba criando uma experiência bem interessante ao ler essa obra e eu estou aqui falando da perda desse amarelo que eu acho uma pena mas eles começam a atrapalhar melhor com o preto lá na última edição tem páginas que é todo em preto e o contorno que é feito de branco e porra é uma página lindíssima belíssima bom está aí minha dica o dia que eu estou fazendo esse vídeo na Amazon o Criança Índia estava de graça para quem tem Kingdom Unlimited se você não tem compra aí no meu link ajuda aqui o camarada bom gente se você gostou divulgue esse vídeo para cinco amigos no esquema de pirâmide é marketing multinível o canal Taking está sempre aqui trazendo conteúdo mais inteligente e bom é isso aí até a próxima é isso aí é isso aí